Então vamos lá? Bom, a pergunta que eu vou te fazer hoje é uma pergunta inusitada, né? Você tem raiva de gente pobre? Outro dia eu tava navegando aqui pelo YouTube e eu caí no canal do Eduardo, né? Que eu acho que é o Primo Pobre, é o nome do canal dele aqui. É um cara gente fina e ele tava fazendo um vídeo sobre isso, né? Pessoas pobres ali que tem raiva, né? Que tem ódio de gente rica de alguma maneira. Daí ele falou algumas coisas e eu falei, será que faz sentido essa teoria, né? Fiquei pensando sobre isso e parei pra pensar e me lembrei que, de fato, a gente tem alguns casos muito famosos no Brasil de pessoas que tomam raiva mesmo de pessoas quando elas enriquecem. Então, é só você lembrar de algumas coisas. Quando o Whindersson Nunes começou lá o canal dele, né? Que ele gravava num barracão, todo surrado, aquela coisa toda, ele nunca sofria hate. As pessoas, no geral, gostavam bastante dele, sempre elogiavam ele muito. E à medida que ele foi ganhando mais dinheiro, as pessoas começaram a ficar com mais raiva dele por diferentes motivos, começaram a arrumar tudo quanto é problema. Teve uma vez que ele postou uma foto de um carro que ele comprou ali, Nossa, era um enxoval de críticas ali ao fato dele ter dinheiro pra comprar o carro. Não entendi por que as pessoas estavam putas, né? Falavam que ele já tinha sido mais humilde. Como é que uma pessoa pode ser desumilde, né? Por simplesmente gastar o dinheiro dela ali que ele ganhou com muito trabalho e tal. E aí eu fui pegando referências disso e fui olhar e, na verdade, isso acontece com a maioria dos grandes artistas no Brasil. Sabe por quê, né? Que as pessoas têm essa cisma de que quando alguém começa a ter sucesso, de alguma maneira, essa pessoa se torna pior do que ela era quando ela era pobre. Parei pra pensar nisso e falei, vou fazer um teste. Antes de eu mostrar pra vocês qual foi o resultado disso, quem é sardinha raiz já vai deixar o like na confiança, né? Se você não é um sardinha raiz ainda, o que eu te peço é, não deixa o like. Espero o vídeo te ajudar de alguma forma. E se esse vídeo trouxer pra você alguma coisa que você ainda não conhecia, alguma informação nova, contribuir com você de algum jeito, aí sim, você deixa o seu like e se inscreve no canal. Então, a ideia do meu teste era muito simples. No começo de fevereiro, eu tive que ir pra São Paulo. Eu ia passar 15 dias inteiros lá em São Paulo. O objetivo era gravar ali alguns podcasts. Eu gravei, inclusive, se você não conhece o canal de podcast ainda, pode ir lá. Tem gravado com todo mundo os principais nomes do mercado financeiro. Eu trouxe aqui pra conversar com vocês. E, além disso, tinha um evento também, na mesma data que eu ia participar. Esse evento ia acontecer num hotel específico. Eu falei, cara, eu já fico nesse hotel ali, em vez de ficar em outro hotel, porque depois eu vou ter uma dor de cabeça do caramba. E esse hotel casava direitinho também com a localização ali do estúdio onde eu ia gravar os podcasts. Então, eu poderia, né, se um convidado cancelasse ou se atrasasse, gravar um vídeo pra vocês aqui no canal. Então, inclusive, todos os últimos vídeos que eu gravei aqui, vocês viram que foram gravados nesse hotel. Às vezes o convidado atrasava, eu aproveitava e ia do lado. Era do lado mesmo. Não dava um quilômetro, alguma coisa ali. Eu conseguia, sem perder muito tempo, ficar ali. Como a região do estúdio é uma região mais cara, cara, obviamente, esse hotel é bem caro. Ele é um hotel, assim, que tem um preço bem salgado. Mas, cara, fazia sentido pro trabalho. Eu não sou um cara que eu fico contando moedinha. Já falei pra vocês, quando a gente passa pra certo nível ali, faz muito sentido a gente encaixar aquilo da maneira que fique mais confortável pra mim, pros convidados e tal. Eu não ia gravar lá no Pico do Himalaia, senão eu não ia conseguir os convidados que eu consegui trazer pra vocês. E aí, nos dias seguintes ali, né, que eu fiquei no hotel, mostrei o hotel, o hotel legal, mostrei o evento pro pessoal. O pessoal ficou muito curioso pra saber quanto custava o hotel. Como vocês sabem, eu não respondo esse tipo de pergunta normalmente lá no Instagram. Eu ignoro, deixo passar. Não porque eu me incomode de falar pra alguém o preço, só porque eu acho que isso é um conteúdo tão bobo, às vezes, né, um conteúdo tão chato, assim, de consumir, que eu não vejo muito gancho. Então eu deixei pra lá, não falei muito sobre isso. As pessoas ficaram perguntando quanto custava a diária, quanto custaria tudo ali. E aí, no último dia, hoje mesmo, quando eu fui voltar pra cá, eu recebi uma pergunta, quanto custaria pra morar um mês ali? Eu sabia, sabia mesmo, que aquele hotel ficaria muito caro. Eu peguei a comanda, peguei o fechamento completo ali do hotel, junto com as diárias, né, junto com o café da manhã, aquela coisa toda, e respondi pro cara fazendo o cálculo. Mostrei quanto era metade do mês que eu tinha ficado ali, né, e quanto ficaria morar um mês inteiro. Então isso aqui, cara, foi um choque. Eu sabia que algumas pessoas iam ficar incomodadas. E olha que eu respondi com a máxima educação. Pode ver aqui, ó. Eu não falei nada demais, não fiquei ostentando em nada. Vou deixar o vídeo aí pra vocês verem. É claro que vai depender demais do hotel que você escolher. Mas nesse aqui, que eu fiquei esses 15 dias, né, é um hotel que é um bom hotel, tipo, tem banheira no quarto, aquela coisa toda. Eu gastei muito com o café da manhã, gastei muito com o bar, e a conta final desses 15 dias ficou essa. Contando várias folhas aqui, né, de diária e tudo, acabou em 15.468 reais. Olha, eu te garanto que até mesmo nesse mesmo hotel poderia ter sido bem mais barato se eu não tivesse tomado o café da manhã tantas vezes no quarto, se eu não tivesse bebido no próprio hotel, se eu não tivesse, às vezes, jantado, e até almocei alguns dias no hotel também. Então, mesmo no hotel muito bom, ainda teria sido bem mais barato. Porque quando você fecha acima de 30 diárias também, cai pra caramba o preço. Então, eu diria que talvez pra morar nesse hotel aqui mesmo, você ficar aqui o tempo todo, não chegaria a 20 mil. Então, é um vídeo de 56 segundos, e cara, eu não falo nada ofensivo. Te ofende de alguma forma o que eu falei? Eu não falo nada de ofensivo. Eu simplesmente respondo ele quanto ficaria, falo, porra, poderia ficar, inclusive, mais barato, né, se eu não tivesse tomado café da manhã, se eu não tivesse tomado bebidas aqui no hotel, ou se eu viesse numa data fechar por mês. Mas é um preço elevado. E o que eu quis testar? Será que num ambiente onde as pessoas gostam muito de dinheiro, porque, putz, um canal sobre bolsa de valores, educação financeira e tal, todo mundo aqui gosta de dinheiro, todo mundo aqui quer ser rico. Será que alguém se ofende com alguém gastando dinheiro que essa pessoa trabalhou pra ter? E aí, o que você acha que aconteceu? Então, na verdade, eu tive uma surpresa positiva. A maior parte das pessoas, então, a maior parte dos inscritos aqui, dos inscritos lá do Instagram, cara, não se ofenderam de maneira nenhuma. As pessoas responderam, caramba, é caro o hotel e tal, ou é barato, ou, nossa, você poderia ter alugado um Airbnb. Vários vieram com sugestões melhores. E eu, inclusive, falei na legenda, nossa, achei o valor salgado, não compensaria morar nesse hotel nunca na vida. Porque você poderia alugar uma mansão ali, talvez até em São Paulo, mesmo um apartamento bem maior do que o que eu fiquei lá no quarto, pelo mesmo preço. Claro que talvez não na mesma região, e não com conforto, né? De ter escritório ali, que já é embutido, de ter todos aqueles serviços ali, daquele hotel, que é um hotel legal, né? Tem banheira, tem um cacete de asa ali, tem um serviço que sobe as coisas pro quarto. Então, assim, talvez eu não tivesse a mesma experiência em um apartamento, mas certamente seria até mais confortável dali pra pagar, talvez uma pessoa vá trabalhar ali ainda, ainda ficaria mais barato que aquilo. E aí eu coloquei aquilo ali e fiquei esperando o resultado. Então, é claro, nesse primeiro momento eu me surpreendi positivamente, mas eu fiquei esperando. Falei, será que vai aparecer alguma coisa? Cara, no YouTube não apareceu nada, no TikTok não apareceu nada, mas lá no Instagram começou a aparecer algumas pessoas com algumas críticas. Algumas pessoas não estavam com as críticas propriamente ditas ali, sabe aquele negócio assim, mais ou menos, né? Esse caso aqui, por exemplo, vou cutar o nome das pessoas, aí o cara colocou só assim, isso não é uma crítica, né? Isso aqui eu entendo como até um comentário normal, mas meio alfinetando. Sou só eu ou o Raul realmente parecer o zilionário achando que 20 mil por mês é susto pra um hotel? Detalhe que eu nunca disse que era barato, né? Eu disse que poderia ficar mais barato do que aquele valor. Jesus amado, 20k é grana pra cacete, Raul. Eu jurando que ele ia falar que 2k por mês, e olha lá, 2k por mês não dá pra morar em um bom hotel de jeito nenhum. Então veio esse maluco aqui do nada e comentou, deve ser deepfake, não é possível que ele disse isso. Eu tentei responder ele aqui e até o momento ele não respondeu nada, perguntando pra ele o que ele achava tão ofensivo, que eu não poderia ter dito de maneira nenhuma, mas ele não respondeu o que era o problema, por que era um deepfake, por que eu não deveria nunca ter feito esse vídeo, né? Qual que é o problema? Não me respondeu. E aqui veio o cara que ficou o mais puto de todos, Alexandre, o primeiro nome dele. Ele comentou, bolhas, essa não é a realidade de 99% dos seus seguidores? É claro que não é, né? Essa não é a realidade do Brasil, de modo geral, mas eu nunca comentei que era também. Desnecessário o post, com essa grana daria pra morar numa casa do caralho, nada que eu não tenha dito na legenda, pagar uma pessoa pra auxiliar no serviço e fazer uma feira recheada, de fato, e ainda sobra metade, mas é só a minha opinião, cada um faz o que quer da vida. Então, pra ele, ninguém deveria jamais se hospedar num hotel daquele, de forma nenhuma, sob nenhuma hipótese. E aí, uma outra menina respondeu concordando com ele, pois é, não condiz com o que ele prega, entre aspas, ali, aqui. Eu fiquei pensando, o que será que eu prego aqui que digo que hotéis não deveriam existir, né? Hotéis caros. Acho que, inclusive, esse não é um hotel, apesar do preço ser elevado, esse não é um hotel nem de longe tão elevado quanto poderia chegar. Acho que em São Paulo tem hotéis que a diária ultrapassam fácil, 15, 16, 18, 20, 30 mil até. E no mundo, nossa, vai pra uma gama de hotéis muito maiores que eu nem teria dinheiro pra me hospedar. Tem hotéis aí que devem custar centenas de milhares de dólares, talvez a diária, que eu não teria nem como me hospedar ali dentro, porque liquidaria meu patrimônio em pouco tempo. Aí, ele falou, totalmente desconexo. Ficou puto lá e eu chamei ele no inbox. Então, eu chamei esse cara e perguntei assim, olha, o que foi, o que te ofendeu dessa maneira? Ele demorou um pouquinho pra me responder. Ele falou, acho um absurdo você postar o preço das coisas para se gabar, para fazer... Eu nunca peguei ali e falei, nossa, eu fiquei num hotel caríssimo, que maravilha, né? Gastem seu dinheiro com hotéis, nossa, pobres. Ele falou, tem pessoas no mundo passando fome. E eu falei, cara, claro, mas você acha que o problema das pessoas passando fome é o problema de quem gasta o dinheiro gerando empregos, né? Porque ali naquele hotel trabalham centenas de pessoas com toda certeza que são remuneradas por ali. São camareiras, tem o cara da recepção, você tem o barman ali, você tem o pessoal do café da manhã. Cara, é uma infinidade de pessoas que vivem daquilo ali. Se ninguém se hospedar ali, aquele mercado não tem como existir. Então é óbvio, né? Tenho até isso para todas as faixas de renda. Mas ele não me respondeu, ficou chateadasco, acho que cada um pode gastar do jeito que se quiser, mas a pessoa deveria ter vergonha, né? De ter essa quantidade de dinheiro ali. Eu acho que ele quis dizer isso, eu não entendi muito bem, fiquei perguntando para ele por que ele se ofendeu e tal. Ele falou, não quero mais falar sobre o assunto, daí eu respeitei ele, né? Não vou ficar insistindo também. Falei, putz, você tem uma mentalidade que talvez você pudesse mudar, se você não quer conversar. Então as pessoas acham que qualquer pessoa que tem um dinheiro para ficar no lugar desse, de alguma maneira essa pessoa deveria se esconder e jamais pronunciar, né? Como se dinheiro fosse uma coisa vergonhosa. Eu trabalhei pelo meu dinheiro, nunca cometi um crime para ganhar dinheiro, então eu tenho todo o direito, né? E nem estava ali para fazer isso, né? Para mostrar o dinheiro para as pessoas. Estava respondendo a pergunta de uma pessoa que me perguntou o quanto custa. Você não tem como responder o quanto custa uma coisa sem mostrar o quanto custa. E aí, passando disso, teve algumas outras pessoas que se passaram ali xingando, mas foi bem menos do que eu imaginei. E aí, o que eu fiquei pensando, né? Olha que interessante, porque quando eu respondi as pessoas que foram mais ofensivas até, elas apagaram os comentários. Então talvez é só aquela coisa que ela não pensa tanto. Exceto esse cara aqui, as outras pessoas, quando eu fui perguntar, questionar elas ali, elas falaram não, não foi isso, não tinha entendido, não sei o que que não tinha entendido, mas não tinha entendido. As pessoas recuaram. Fora esse cara, todo mundo recuou. Então, eu vou explicar para você o porquê que essas pessoas se sentem assim e talvez seja bom você reavaliar isso em você, né? Essa coisa de você olhar para alguém que tem mais que você e sentir muita raiva, sentir uma, sabe, uma ânsia, um ódio daquela pessoa simplesmente porque ela tem ali um dinheiro que você não possui, né? Você fica agoniado com saber que alguém tem mais dinheiro que você de qualquer maneira, que isso te ofende de alguma maneira. Essa raiva, na verdade, é o sintoma de uma doença muito maior. É realmente uma mentalidade ali de pobreza mesmo. Uma mentalidade que você sente que se você não tem algo, ninguém mais deveria ter esse algo. Ninguém merece ter aquilo porque você não tem. Então, é o mesmo pensamento e vê se você já sentiu assim alguma vez na sua vida que quando um amigo seu compra um carro mais caro que o seu ou muda para uma casa maior e aí você até diminui seu interesse de conversar com aquele amigo, né? Nossa, ele está ganhando mais do que eu, ele está tendo uma vida melhor que a minha. Você, mesmo sem querer, você começa a não querer mais na casa daquele cara, você começa a não querer mais entrar no carro daquele cara que você fala assim, nossa, esse cara aqui está muito distante de mim, né? Essa pessoa, ela é rica agora e eu não gosto dela. Você não pensa isso, às vezes, conscientemente. As pessoas que têm essa mentalidade ali, elas acabam se colocando e colocando o mundo inteiro num papel de vítima. Essa pessoa acha que o dinheiro, ele é um acidente, uma consequência. E como ele não deu essa sorte de ter dinheiro ali, ele tem que ter raiva de todo mundo que teve mais sorte que ele na vida de alguma forma. Ele sente que ele merecia as coisas que os outros têm porque o mundo é um acidente, um completo acidente se coloca completamente no papel de vítima. E é daqui que acaba saindo uma mentalidade que vai te fazer permanecer pobre por muito mais tempo. Eu não gosto desses assuntos, mas eu fiquei impactado mesmo com aquele vídeo. Daí fui testar e vi na minha audiência, nas pessoas que querem ficar ricas, uma raiva de pessoas que têm mais dinheiro do que elas de alguma maneira. Como que você vai poder ficar rico dessa maneira? Impossível, né? É só você pensar de maneira muito prática como que você poderia se tornar aquilo que você odeia. Seu cérebro vai tentar boicotar de todas as formas com que você consiga aquilo. Tem um livro muito interessante que você pode ler sobre esse assunto, chama Segredos de uma Mente Milionária. Claro que você tem que estar pronto para ler esse livro também porque se você continua sentindo raiva desse vídeo já, já não vai servir para você. Não sei como é que você vai fazer para quebrar isso na sua cabeça. Mas nesse livro, o T. Harvey Acker, que é o autor, ele fala exatamente sobre esses problemas e te ajuda a lutar com isso. E eu, durante muito tempo, achei que nem existia gente assim. Sendo bem honesto, eu não conseguia acreditar que alguém pode ficar com raiva de alguém só porque essa pessoa tem um dinheiro ali de alguma maneira ou mostrou que tem dinheiro de alguma maneira. Por mais que eu, às vezes, acho exagerado um cara ficar mostrando um carrão, um bloqueio e tal, eu entendo que, às vezes, você não goste desse tipo de conteúdo, mas sentir raiva é muito diferente de não gostar. Se não gostar, você não é obrigado ficar vendo uma pessoa mostrando dinheiro, mas sentir raiva, né? Sentir, nossa, essa necessidade de comentar, de censurar aquela pessoa de alguma forma não é normal. Então ele explica nesse livro que uma pessoa desenvolve uma crença limitante de que todas as pessoas ricas do mundo elas são arrogantes, elas são criminosas, elas são más, elas não se importam com os outros. Você vê que o primeiro lado que ele foi falar, tem pessoas passando fome, né? E tem pessoas passando fome, mas ele não se incomoda de gastar o dinheiro dele da maneira que ele quer. Ele se incomoda do outro que tem mais dinheiro que ele gastar o dinheiro, mas não dele. Ele nunca acha que ele tem o suficiente para ajudar. As pessoas deveriam fazer alguma coisa, as pessoas que têm mais dinheiro quer é ver alguém que tem mais dinheiro que ele. E aí segundo o T. Harvey Ecker, quando você chega nessa condição que você sente raiva das pessoas mais ricas ali, o que tende a acontecer com você é começar a se boicotar. Então toda vez que você tem uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, o seu cérebro está agindo contra você, ele mesmo quer eliminar aquele dinheiro. Você não investe, você não consegue realmente começar a torcer por outras pessoas, você não quer ver ninguém dando certo. Então na hora que você vai fazer um negócio, você quer fazer um negócio leonino que só você ganha, você não quer dividir dinheiro com ninguém. E aí você começa a desenvolver esse problema aqui. Você não consegue melhorar as suas conexões com pessoas mais ricas. Imagina se eu fosse com esse cara aqui. Então eu vou receber um cliente meu, muitos dos meus clientes têm muito mais dinheiro que eu, eu vou fazer uma reunião com um empresário que está me ajudando de uma mentoria de alguma forma e ele chega de helicóptero. E daí, em vez de sentar na reunião para fazer a mesa com ele, eu falo, cara, odeio esse cara, estou com raiva desse cara porque ele chegou de helicóptero ali, ele gastou milhares de reais em minutos aqui, um dinheiro que eu não tenho em um helicóptero, então eu não quero mais conversar com esse cara. Imagina se eu agisse desse maneira o tempo todo, se eu pensasse assim o tempo inteiro. Então o cara vem de jato ali às vezes, um cara tem cara que vai de jato para os eventos. Eu falo, putz, eu não pego nem na mão desse cara porque ele veio de jato. Imagina, o cara é babarca, o cara tem um jato. Cara, em vez de ficar feliz pelo outro, eu ia começar a recriminar eles. E aí, óbvio que eu não vou conseguir desenvolver um relacionamento com esse cara, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir viver porque todos os dias você vai sair de casa e você vai se deparar com gente que tem muito mais dinheiro que você e com gente que tem muito menos dinheiro que você. É uma situação normal. O que a gente não pode é levar essa ideia para essa coisa de as coisas acontecem por acidente, os ricos ficam ricos por acidente, a gente não acredita na conquista, então essa pessoa não tem mérito, você não fica feliz porque essa pessoa não tem mérito para você. É isso que você acha. Quando você olha alguém e fica com inveja ali, você sente que você tem mais mérito que ela, você sente que você é mais inteligente que ela, você coloca o outro como arrogante, mas na verdade é uma postura arrogante da sua parte. Você pega e fala assim, esse cara então, ele teve mais sucesso que eu, eu não tive sucesso, eu não quero trocar ideia com esse cara porque ele deu sorte ou ele é uma pessoa ruim porque tem ganhado dinheiro. Olha que loucura, um ponto a gente vai chegando, né? E o pensamento que representa bem isso é que a cara começa a se colocar necessariamente no papel de vítima. Então ele fala assim, nossa, pobre de mim, né, que não tenho, ou nossa, infelizmente eu vou ter que trabalhar 10 anos para ganhar o que esse cara que andou no helicóptero ganhou em um minuto. Ah, eu sou uma vítima. E a pessoa começa a se colocar desse jeito. E aí é lá na hora que o T. Harvey Ecker fala, se colocar nesse papel de vítima de menor que o outro sempre, é um papel porque você acha que vai conseguir alguma coisa com isso. Então você acha que as pessoas deveriam sentir pena de você e que por algum motivo no mundo elas deveriam te ajudar para você enriquecer de alguma maneira. Ninguém consegue enriquecer no papel de vítima. Ou você toma as rédeas da sua vida e fala, putz, eu assumo o compromisso, né, comigo mesmo, eu daqui pra frente, meus pais me queram até aqui, não eram ricos, eu não vou sentir raiva deles por isso, daqui pra frente eu assumo o meu compromisso de que eu vou tentar melhorar a minha condição. Se você nunca fizer isso, você nunca vai conseguir enriquecer porque você vai pra sempre praguejar contra o mundo, contra as pessoas que tem mais do que você. E aí é a frase que ele usa, não existe vítimas, né, verdadeiramente ricas. É um princípio de riqueza que ele chama do livro. É muito legal você ler, mas é isso que ele fala. Então, não existem vítimas verdadeiramente ricas. Você nunca vai conseguir ser rico enquanto você se colocar sempre no papel de vítima, nesse papel de invejoso, nesse papel de não querer que o outro tenha, nesses papéis todos aqui que a gente conversou. Então o que você precisa, por mais que exista, lógico, pessoas que tiveram mais sorte que você, tiveram mais condições do que você, teve gente que teve muito mais condições que eu, nasci ali numa família de classe média, classe média até baixa em alguns momentos, estudei em colégio público no meu primeiro ano do ensino médio, depois consegui migrar pra um colégio conveniado ali. Meu irmão pagou o próprio colégio dele trabalhando quando ele tinha 16 anos, então não vindo a família rica de jeito nenhum, assim. Quem já viu o podcast com meu pai sabe disso, lá ali ele conta nossa história de vida e tudo. Então, isso aqui não faz nenhum sentido, né? E aí o que você precisa entender é que você produz a sua riqueza. Você precisa assumir esse compromisso, sua falta de riqueza, né, ou a sua pobreza, tudo isso é a gente que produz. Porque enquanto você ficar culpando os outros, por mais que possa ser confortável, você fala, nossa, mas eu vim da situação difícil e tal, e às vezes você veio mesmo, se você continuar culpando os outros, você nunca vai conseguir ser bem sucedido, porque, putz, não tem como, né? Imagina uma pessoa que fica sempre falando assim, nossa, mas é por isso que minha vida tá assim. Ela se contenta, então você tem que tomar outra postura, não tem outro jeito. E aqui, outro princípio que ele fala também, e que mudou muito a minha vida, é lógico que todo mundo já se sentiu assim, eu não tô te recriminando. Eu já me senti assim várias vezes, né, de pegar e olhar pra alguém e falar, nossa, aquele cara tem tão dinheiro que... Coisa, né? Você se sente um ranço ali da pessoa, mas tem que tentar ressignificar isso, cara. Enquanto você não consegue admirar, né, e esse é um dos outros capítulos do livro ali, admirar pessoas ricas, enquanto você guarda esse ressentimento, você não consegue ser rico também, porque ninguém quer ser aquele, ah, que ele não admira. Ninguém quer se tornar uma pessoa que ele não admira. Então, se você não admira uma pessoa rica, você dificilmente vai conseguir aprender por imitação. Imagina como o ser humano aprende, né? Você vê seus pais falando, você começa a querer falar também, você vê um primo seu que tem uma roupa, você imita também. Agora, se você não consegue admirar essas pessoas, como é que você vai construir? Como é que você vai imitar elas, né? Então, se você olha, né, pro sucesso dos outros, sempre com esse ciúme, sempre com essa inveja, ou se alfinetando, fala assim, ah, esses ricos idiotas, esse pessoal que tem sorte e tal. Então, você nunca vai conseguir fazer. As pessoas ricas não tiveram, né, necessariamente, que trapacear pra estar ali, né? Não tem nada a ver. Às vezes, a pessoa simplesmente começou a trabalhar, ganhou o dinheiro fruto do trabalho dela e conseguiu conquistar. Então, quando você vê alguém que conquistou aquilo que você quer conquistar, você precisa se colocar no papel de aprendiz que eu possa evoluir com esse cara. Que é o que eu te falei. O cara chega de helicóptero pra fazer uma reunião comigo, putz, eu tenho que baixar a minha cabeça ali e falar assim, e aí, né, cara? Como é que esse cara fez isso? É um cara que chega de avião, é um cara que tem dinheiro pra comprar o hotel que eu paguei as diárias que alguém achou caro. É isso que eu quero entender, como é que aquele cara fez. Mas, pra isso, eu tenho que admirar ele. Então, é o outro princípio do T. Harvey Ecker também. Tô falando alguns pra vocês aqui, mas não substituir a leitura de jeito nenhum, né? Se você quer ser uma pessoa boa e você tem essa visão, que eu imagino que vocês queiram. E você considera os ricos naturalmente maus, você nunca vai ser um deles, até porque você estaria indo contra, né, aquilo que você quer. Então, você estaria se colocando pra sempre nesse papel de que você vai sempre desprezar as pessoas ricas e você não vai se desprezar. Vai ficar pra sempre nesse discurso de vítima e tal. Ah, Raul, você tá falando, então, que não existe rico corrupto ou que desvia dinheiro? Claro que não. Existe por um caramba. Mas a maior parte das riquezas não são construídas assim. A maior parte das riquezas são construídas pessoas honestas que acordaram, trabalharam e decidiram ali. O cara que era desonesto, ele já era desonesto, né? Ele já era desonesto desde sempre, mesmo quando ele não tinha dinheiro, né? Então, a única coisa que mudou ali foi que ele agora é um rico desonesto. Mas não muda nada. A maior parte das riquezas que eu conheço são pessoas muito honestas, trabalhadoras, cuidam da família e fazem tudo aquilo que é necessário. Inclusive, eu acho que esse fato deles serem honestos e pessoas boas contribui muito pra com que eles construam cada vez mais dinheiro, né? Porque as pessoas estão sempre querendo ajudá-los ali, estão sempre do lado deles. Inclusive, são pessoas que são muito gratas, são pessoas que sempre, você ajudou o cara uma vez, o cara chega pra você, ó, deixa eu te ajudar aqui também. Então, são pessoas que praticam muito a reciprocidade. E aí, o que ele faz, né? Pra você poder tentar mudar isso dentro de você, é uma coisa difícil, você vai ter que construir isso. Às poucos eu entendo que não vai ser da noite pro dia. Pra mim, que comecei... Eu li esse livro quando eu era adolescente, isso ressignificou essas coisas na minha vida. E eu, muitas vezes, tive que fazer isso aqui. Então, é quando você vê alguém e você tiver esse pensamento negativo, tentar fazer isso. Nossa, cara, que cara abençoado, que cara bacana, que pessoa boa. Tentar tirar essa praga que você colocou no seu cérebro, com o tempo você vai parar de sentir isso, de sentir esse ciúme, esse invejo. Eu sei que você não controla. Então, da vez que você pegar e falar, putz, esse cara ganhou um negócio mais que eu ali e tal, você fala assim, putz, que bacana, o que será que ele fez de diferente? Vamos perguntar, vamos interessar. Então, comece a se interessar por essas pessoas e tentar, toda vez que você fizer um comentário negativo, na mente mesmo, você já fazer um comentário positivo em cima. Demora, você vai demorar muito pra conseguir fazer isso. É opção sua também. Se você quiser viver afundado na merda, cara, não sou eu que vou lá te resgatar a força, né? O que eu tô falando aqui é o que funcionou pra mim. Você pode achar que tudo isso é bobeira, que você pode viver a vida sendo invejoso, mas eu vou te propor uma reflexão. Se você se sente assim, cara, você não precisa afirmar o que se sente, né? A vantagem de você ouvir algo é que só você, na verdade, nem eu, vou saber o que passa na sua cabeça. Se você se sente assim, para e pensa, minha vida está da maneira que eu gostaria? Do seu jeito, você já tentou. eu tentaria de outro, tá bom? Então, isso aqui foi o vídeo de hoje. Eu sei que às vezes muita gente não vai gostar, vai ter rage, mas eu precisava falar isso. Não adianta a gente saber uma coisa e não falar só pra, sabe, evitar rusgas. Então, eu prefiro que algumas pessoas se sintam ofendidas, mas talvez eu alcançar aquele um cara e ele melhore de vida e para de agir dessa maneira idiota, né? Que simplesmente tem inveja, sentir ciúme de qualquer pessoa que tem mais do que ele e se sentiu ofendido porque alguém gastou um dinheiro. Isso não faz nenhum sentido. Se a pessoa trabalhou pra aquele dinheiro, isso é problema dela, tá? Agora, se você quiser realmente mudar essa mentalidade, investir o seu dinheiro, vocês sabem, eu tenho a escola de formação pra investidores, você pode ler o livro do Thierry Becker, esse livro é muito mais barato que isso, se você tá nesse momento da sua vida, putz, vai lá, né? Você não tem esse dinheiro pra fazer investimento agora. Agora, se você quiser investir, não só, né? E aprender a mudar um pouco dessa mentalidade, módulo 1 da UVP é todo sobre isso, módulo 2 a gente ensina a organizar suas finanças. Se você quiser mudar a sua vida mesmo em caminho pros investimentos ali, aprender a fazer o dinheiro trabalhar por você, a gente tem a escola de formação de investidores, é um negócio muito legal, são mais de oito semanas ali, incrível, você vai nessas oito semanas aprender tudo o que você precisa pra investir no Brasil e no exterior, se você tá começando agora, é muito legal. E o que eu te peço, eu não tô pedindo pra você confiar em mim, não é um voto de confiança que eu tô te pedindo, eu tô te dando um voto de confiança. se você entrar e fizer a sua matrícula, entrou numa turma da UVP, você não aprender a investir, você fala assim, pô, esse cara me enganou, não era isso e tudo, eu devolvo o seu dinheiro. Então, eu tô te dando um voto de confiança primeiro. Pode verificar, a gente não tem ninguém aqui falando que comprou e foi enganado de alguma maneira, pode perguntar pros atendentes, que vão te atender, se vai ser atendido por um ser humano, pode perguntar quais são as condições, você vai ver que a gente devolve mesmo. Então, se você terminou, emitiu o certificado, fazer o curso inteiro e não aprendeu, a gente devolve o seu dinheiro. Eu acredito na reciprocidade, acredito no ser humano, eu sei que você é uma pessoa de caráter, eu não tenho porquê te enganar de maneira nenhuma, não tenho porquê não confiar em você se você nunca me fez nada pra eu não confiar. É assim que eu acredito que a gente deve melhorar as coisas, eu não quero vir aqui fazer uma venda de um negócio que você vai se arrepender. Então, eu tô te dando o primeiro voto de confiança, clica, se matricula lá, pode não ser um preço barato pra você, você pode fazer o parcelamento em 12, se você não tem dinheiro agora, cara, tudo bem, você pode começar aqui com a playlist pra iniciantes, no momento que você estiver no seu momento, eu vou estar aqui, não vou sumir, não sou esse cara que fala é a sua última chance, não, não é a sua última chance, eu vou estar aqui pra você na hora que você puder. Mas, se você já quiser começar essa jornada, quer começar aí em 2022, a gente tá com grandes oportunidades na Bolsa de Valores, estamos com grandes oportunidades no mundo, de modo geral, tá na hora de você vir pra cá, tá bom? Beijão pra você, até o próximo vídeo. Eu fiquei com muita cara de maluqueiro com esse tanto de anel, eu tô precisando da opinião de vocês, me fala se ficou, eu tô achando que ficou carregado, talvez eu deixo pra pôr um na mão, e outro na outra. Fica melhor assim, ou vocês acham que fica melhor assim? Me fala aí que eu vou querer saber de vocês.